oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí beleza a meta de leque para esse vídeo aqui é de 200 likes e como você pode ver que estou com um bug né ele só tem essa fumacinha mano fica muito top fazer drift com ele ó muito top fazer drift com ele né e no vídeo anterior aí que eu fiz esse carro aqui eu mostrei um novo bug pra vocês que ele sabe qualquer montanha mano possa montanha grande pequena toda montanha tem uma falha tem um lugar mais baixo né um lugar mais baixo já pegamos um lugar baixo e vai subindo ele sabe qualquer uma dessas montanhas e agora aqui ó eu vim nesse lugar aberto aqui que é o melhor lugar para fazer drift né vocês vão fazer o que precisa segurar duas letras no w cadê o w e o a ó porque eu poderia ser também o o que aqui a letra s e letra d ó só que a letra s e letra d ele vem de ré então de ré ele vem muito devagar então vamos aqui para frente ó aqui mais ou menos e agora vou com a letra w e letra d ó que massa mano dá para fazer várias coisas com esse carro mano ó aqui ó tipo ele solta essa fumacinha fica muito top ó ó ó deixa um pouco mais para frente aqui aqui vamos ver aqui agora cada vez mais limpo o lugar é melhor mano ó a gente pegar um lugar mais limpo ainda que esse aqui olha só vai dar tontura ó se ficar de cima olhando nossa não chega até da tontura esse aqui é um verdadeiro carro drift ó top né agora solta deixa eu ver se eu vou ver se os outros carros ali também faz drift os outros carros ali eu nunca vi ninguém falando de drift aqui no jailbreak então tô fazendo aí né vamos ver se esse outro carro faz drift ou ele não tem aquela fumacinha ah mano ele não tem fumaça então fica muito chato fazer com ele mas vamos ver se ele faz vai 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 faz drift vai o louco mano ele é muito grande galera ele acaba tomando muito espaço e vai falar vocês vão falar para mim que eu tô dando volta só apenas com o carro não não aquele lá dá para fazer aquele carro ali é incrível mano fazer muita coisa todo mundo fala mal dele que era todo torto não sei o que mas ou melhor carro cara nem o moste nem aquele monster truck lá ganha para ele aquele novo lá olha que carro chique mano olha que carrinho ó ó vamos pegar daqui olha isso aqui ó ele vai começar a fazer drift mais centralizado quer ver tem que pegar um lugar reto aqui tipo que nem aqui ó ó ó o drift mano ó o drift mano top hein e solta ele que ele vai sair louco agora vamos ver vamos subir as montanhas aqui muito louco mano vai com tudo já carro ó esse aqui mano sobe tudo cara só faltava subir aqui também né aí já não é mais mais o bug né é o carro mais top do mundo não não caia não filho filho meu filho filho sobe sobe aqui sobe aqui ó vou com a mão só mano tô com a mão só aqui não agora vou ter que usar as duas senão mas ele sobe aqui mesmo será se subir aqui eu vou bater palma vai sobe sobe se ele subir aqui eu vou bater palma vou dar uma rézinha vai com tudo de novo vai pra que eu fui dar ré véi ô dedo do carro mano você deu ré o carro já era ele só para quando chegar lá embaixo vai subindo vai subindo é isso aqui dá pra subir aqui nesse canto isso garoto vem por aqui agora e joga de vez vai de vez joga de vez vai ó lá conseguiu ô louco mano não tem que bater palma pra esse carro galera não mano tem que bater palma pra esse carro vai de ré sem querer ó tira até uma foto dele aqui em cima mano tira até uma foto desse carro lindo e maravilhoso aqui em cima tira uma print dele pronto tá tirado uma print desse carro passei pelas montanhas agora mano eu fiz dois vídeos esse e mais outro né que é só pra só sobre esse carro aqui porque é um carro que dá pra fazer muita coisa com ele vai sobe aqui isso se você não subir eu vou começar a parar de elogiar você começar a falar mal de você tá bom e aqui agora vai eu vou se matar nossa mano socorro vixe vocês viram o pulo que ele dá mano vocês viram só o pulo que ele dá vai e sobe não tem como subir uma casa vamos tentar subir uma casa eu quero subir uma casa pelo menos uma mano qual que dá pra subir que tem uma montanha perto que eu não sei mas vamos descobrir esse donuts aí vamos ver se a gente consegue subir subir em cima desse donuts loja de rosquinha donuts vamos lá vamos lá vamos lá vai sobe hein carrinho vacila não hein nossa mano quase que ele subiu ficou preso aqui em cima faltou pouco pra subir ali em cima ô louco mano vai vai já saí pulando vou ver se aqui vai ah não vai né carro novo aqui dentro da loja mas eu tinha que fuçar aqui mano eu tinha que fuçar aqui né ó ficou preso vamos entrar pro outro lado pra ver se ele solta o carro solta o carro ah já era o carro ó saiu oxi carro que atravessa até post ó vai 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 vamos apertar pra subir você ficou preso na água você sai atravessando tudo mano olha que top vamos ver se a gente vai atravessar lá direto vai aqui ele não sobe aqui aqui eu sei que ele não sobe aqui é pesadão aqui eu sei que e se não sobe quase sobe não subiu não subiu os cara os cara tava fazendo um bug aqui na água que eles deixavam o carro em pé mano quer ver ó vamos ver se eu consigo olha lá tá vendo o carro pulou mas o carro pulou mas não foi do jeito que eu queria olha lá pulou mas não foi do jeito que eu que eu queria vocês viram olha lá deixa eu sair do carro de novo apertar a letra E a letra E pra frente é pra frente será pra frente ele pina não não é acho que deve ser pra trás vamos lá pra trás é ele pula e tudo mas não vai mano vai 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 carrinho vai pula ah não sei como os caras tão fazendo isso não mano os caras conseguem ficar com o carro tipo em pézão mesmo isso eu esqueci que é na letra V que pula tá apertando no espaço vai galera vocês estão se perguntando porque eu tô sozinho esse aqui é um servidor VIP esse é um servidor VIP vamos opa esse carro é meio loucão mesmo vamos ver se dá pra fazer um drift bem aqui em torno dessa árvore o lugar longe assim ele não faz muito mano ele não faz tem que ser mais lugar aberto limpo vamos ver se tem algum lugar mais limpo aqui deve ser o deserto lá que é mais limpo que todo esse lugar é aí é limpo mas também tem uns elivos o lugar mais limpo que a gente achou até agora foi lá pra ir dar olha lá o deserto vamos ver se tem um não olha caixa d'água ali mano deve ser melhor que na delegacia ali na caixa d'água isso pula na água mesmo filho eu sou muito ruim com esse carro mano ao mesmo tempo que ele é bom ele é ruim sabia vamos cadê aqui é aqui é aqui deve ser melhor pra fazer uns drift muito louco tá vendo se ele bate em qualquer tombo mano ele já não consegue fazer aquele drift lá o melhor lugar lá que eu vi mesmo foi na frente da delegacia a frente da delegacia foi o melhor lugar se eles querem coisa nova de break deixa seu like aí se inscreve no canal que vai ter várias coisas novas aqui nesse canal ó aqui já consegue fazer um pouco mais mano tipo o lugar mais limpo assim é drift na certa ó e ele solta essa fumacinha né então parece que ele tá cantando pneu mas na verdade é fumaça ou ele tá cantando pneu mesmo vamos ver ô louco mano é drift mesmo ele tá cantando pneu aqui ó ó ó isso aqui ó deixa eu parar pra você ver vou aproximar ó o efeito o efeito o efeito o efeito aqui ó a fumaça mano queimemos todos o pneu queimamos pneu queimamos pneu ah vamos aproveitar que a gente já tá no vídeo aqui vamos abrir um um baúzinho desse vai que a gente pega o vermelho só pra animar um pouco o vídeo vai não peguei nada deixa quieto deixa quieto deixa quieto já era então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo beleza deixa o seu like se inscreve no canal e até a próxima hein falou